Gente, nesta semana a Prefeitura de Três Lagoas inaugurou a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. Agora os pequenos produtores de Três Lagoas contam com um espaço para comercialização dos seus produtos. O Secretário Executivo da Agricultura Familiar e Povos Originários do Governo do Estado, Humberto Melo, ele esteve presente e falou da importância deste espaço para atender a demanda da agricultura familiar. Esse espaço é importante aqui em Três Lagoas que será inaugurado hoje, a Central de Comercialização da Agricultura Familiar. A agricultura familiar vem se consolidando na região, Três Lagoas tem quatro assentamentos e a organização dos agricultores aqui nesse espaço fundaram uma cooperativa hoje com 27 associados, cooperados e é importante que a população urbana, o povo de Três Lagoas passe a ter esse espaço como um espaço de referência. A agricultura familiar é responsável por praticamente 70% de tudo que é consumido na mesa do brasileiro. E essa região que tem uma forte inclinação para o desenvolvimento do agronegócio, principalmente na cadeia do papel e celulose, tem nos agricultores familiares os responsáveis por fornecer os produtos que chegam à mesa, os hortifruti, as folhas. Esse espaço aqui pode consolidar-se como referência, mas também como geradora de renda para esses agricultores. O governo do Estado, desde a gestão do governador Reinaldo, agora com o governador Eduardo Riedel, tem tido um olhar muito especial para a agricultura familiar e queremos que seja divulgado esse espaço aqui para que a família, o povo de Três Lagoas venha aqui prestigiar a produção local.